A CIDADE NO BRASIL Ela fez uma bagunça aqui que não deu nem pra entender pra onde ela ia, mas vamos lá que tem mais. É braba! É braba! Essa Piracanjuba, né Lester, tava praticamente extinta nesse trecho do rio, não tava? Tava. Eu mesmo vim conhecer Piracanjuba de três anos pra cá. Então como é que é a história aí que a CEMIG começou a criar e soltar? A piscicultura de volta grande, que é da CEMIG, Eles conseguiram a reprodução das Piracanjubas e agora estão assaltando elas no rio. Bom, é louvável, né? Pelo menos foi um dos projetos de repechamento que deu certo e com peixe nativo, né? O mínimo, né? Pelo que eles já fizeram com o rio, né? E se considerando que isso aqui vai virar uma represa, é o mínimo mesmo. O rio baixou muito aqui agora, né Gugu? É. O rio aqui tem umas variações de acordo com o regime da represa aqui pra cima, a represa de Jaguara. Então às vezes eles diminuem a vazão de água, então o rio sofre alterações, diríamos bruscas, de nível. A gente passa num lugar assim que dá pra passar num dia, no outro dia você tá com meio metro de água a menos. Por isso que aqui sem ter piloteiro, sem guru, sem chance. Não adianta vir porque, mesmo que seja um excelente piloto, o problema aqui não é pilotar bem o motor, é conhecer o rio, que é bem traiçoeiro. E ainda mais com esse problema de mudança de nível, aí fica mais complicado ainda, né? Tem uma traíra aqui. Veja um só, meu amigo. Estamos aqui pescando Piracanju. Vem uma traíra aqui na corredeira, hein? Tem gente que diz que não tem. Ó a água como é que tá. Ó a velocidade da água e ó o peixe que tá lá na minha isca. Quem diria, hein? Quem diria? A velha e boa traíra. Minha filha, você não tem nada a ver com o nosso programa. Diga-se de passagem, né? O programa está dedicado a Piracanjubas. Mesmo porque você, teoricamente, não deveria também estar aqui nesse lugar. E aqui é raso barbaridade. Como é que será que você tá aqui? Ó. Vem cá, vem. Aê. 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 Praíra de corredeira. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Aê. 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 Praíra de corredeira. Tchau. Aê. 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 Gustavo. Escapou, rapaz. Foi embora? Escapou. Impressionante a quantidade de dourado que deve ter encostado aí. Estamos passando aqui num lugar de água rápida, que já demonstrou ser fatal. Já dá uma... Passamos umas quatro vezes, todas as vezes bateu o peixe. Mais uma tentada. Saindo com a garota. Aê. Dona Dan. Vamos lá! Aêê menino. Dona Dan. Ô. Beleza. Dão três de manhã. Aê. 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 Aqui menino, ah douradinho, aqui menino, ele está correndo, beleza, precisa crescer Eee menino, aqui meus amigos, para alegrar nossa manhã aqui, só que esse parece ser pequeno, olha, olha, vem cá menino, você não é grande, você não precisa fazer isso Bom gente, vamos aqui, vamos pular rapaz, devagar, vamos pular, vamos aparecer para o pessoal aí, o pessoal quer te ver Está bravo o bichinho, o bichinho está bravo, está nervoso, está nervoso O bicho é atredido Nossa, mas esses dourados aqui no Rio Grande, eles brigam mais ou menos, hein Lester O bicho passa a vida no meio dessas corredeiras malucas Olha aqui Tem uma vitalidade que não é brincadeira, viu Principalmente os dourados menores, parece que a gente tem mais agilidade Ah, sem dúvida Você vai ver o tempo que nós vamos gastar, não vem não Ah, agora vem Beleza, hein Pegou as duas garateias nele, pegou agora, primeiro virar, vem, devagarzinho, devagar, devagar, devagar Aí, macau Os amigos do Pécio Companhia Bom gente, está aqui um, um belo exemplar aqui, de um douradinho, uns 3,5 kg, né Vamos soltar, esquecer ainda tem muita lenha para queimar Beleza, hein Ah, 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 oh, menin